Oi turminha, vamos ao estudo da probabilidade. Então você viu aí no anunciado que ele diz que é um experimento de probabilidade que consiste no lançamento de uma moeda, então a rolagem de um dado de seis lados. Ele quer o número de resultados e o espaço amostral. Então, se nós temos numa moeda dois resultados possíveis, um é cara, que eu vou chamar de A, e um coroa, que eu vou chamar de B, certo? Então eu tenho dois lados de uma moeda, cara e coroa. Para um dado, eu tenho seis resultados possíveis, né? Ele pode cair um, dois, três, quatro, cinco e os seis, que são todos os ladinhos do dado. Para resolver esse exercício, a gente vai usar o diagrama da árvore. Então eu vou fazer assim, vou jogar a minha moeda. Pode cair cara ou pode cair uma coroa, certo? Joguei a moeda, caiu cara, mas pode cair um dos seis possíveis resultados aqui do meu dado. Então pode cair um, dois, três, quatro, cinco e seis. Joguei o meu dadinho, caiu coroa. E agora? A minha moeda caiu coroa. E do meu dado pode cair três, quatro, cinco e seis. Eu posso ter a minha cara, eu posso ter cara com o um do dado, eu posso ter cara e o dois do dado, cara e o três do dado, cara e o quatro, cara e o cinco, cara e o seis. Mas também posso ter a coroa e o número um, a coroa e o dois, coroa e o três, coroa e o quatro, coroa e o cinco, coroa e o seis. Então cada um desses aqui é um evento que pode acontecer. E aí eu vou dizer que o meu espaço amostral é tudo isso aqui, ó. Porque pode cair qualquer uma dessas possibilidades. Então meu espaço amostral vai ter o quê? Seis com seis, doze resultados. E aí eu vou te chamar de espaço amostral Pra começar, tá bem facinho, né? A gente vai, claro, dificultar um pouquinho mais ao longo dos nossos estudos. Até mais, gente!